O mar vim com espécies divulgar qualidades de moços e pescadores das regiões nortenhas. Vieram sobretudo de írabe. Nos finais do século XVIII, o homem usava barrigo de lã, cabão ou barilho de morel, serolas e camisa de estopa e cinta preta em rodada à cintura para proteção do esforço. O homem do campo, quando trabalhava, usava calças e colete de cuti, camisa de rescado e lenso tabaqueiro. Normalmente descalço, às vezes com botas grossas ou tamanhos. Em certos trabalhos, tirava a roupa exterior para ficar em cerolas de panela ao rescado, com soante da época. A proteger a barriga sempre a cinta preta e urlada sem pontas caídas. Na cabeça ou barriga, o chapéu cor-de-pinhão, o desbondado a morir. A mulher até no trabalho era caprichosa a vestir. Colete de ilhós por cima da camisa ou simplesmente pelusa. Saia de rescado de merino, de briacta ou serguilha. O homem está lá a acompanhar o comprimento da saia. Na cabeça por cima de garritos lenços de lã, o chapéu de filtro sem penacho ou chapéu de palha, conforme o trabalho. Para apertar ou altear a saia, a cinta, o bordão alteador ou simplesmente a corda de sisal, onde pendurava a chave da casa quando saía. Por dentro, saia-os em flanela lisos ou em xadrez e nos pés os tamancos. O homem, na faina da pesca, utilizava normalmente só a roupa interior. Camisetas e cerolas de pescado, castorina ou flanela de xadrez pequeno e cores vivas. Descalço, barriga bem apertada pelos 3 metros de sinta preta e na cabeça ou barriga caído ao lado onde guardava o tabaco e a melgueira. A cruzar o busto, o tirante de lona para anastar o cabo. A mulher, de cabaixo da mão, ao cesta doleada à cabeça e chalho traçado, ia da vila às gândaras e ao baixo mondego vender o pescado. Lens, esgarridos, chapéu com aba mais alta que a gandareza, saias enroladas ou alteadas, deixando ver o saioca em castorina, de bicos bordados e mais acentuados na mulher do campo. Assim, tenta em que há e usa a sua fronteira na maneira de usar. Enquanto a norte apertava atrás, na vila e ao sul, apertava ao lado e levava nos cadilhos pequenas conchas de mar para proteger dos feitiços. Dizia-se à época que quando nascia um gandarejo, nascia um punheiro que acompanhava a sepultura. Vestidos sobre o beco-purel, barrete na cabeça, a cadeia numa mão e o pau na outra, tocavam os machos até à recente do tom dela. Sinto a prenda de volta a cair ao lado e a alforja às costas. No verão, transportavam o peixe fresco, no inverno, o apazenado nos mandagões da salga. Eram os almo-creves. O gandarejo chalei com o ovo, chateu braguês na cabeça e sempre o pau, ia à cidade e às feiras da região. Para uma é dia de ir à cidade vender as duvidades, para uma outra, embora domingo, é preciso ir à fonte. Adornos de renda na blusa de chita, o cachoté, a saia de gorgorina de broada, sempre à cinta o alteador e o vinho de saioque, de bilhete vermelho abordado a preto, fazem a diferença. Quando está em Quiaios, não dica dos canos de lã nas pernas e do uso da capoteira do borel, se vai à cidade, começa a usar o chate que produzido num país se vulgarizou a partir de 1900. Mas o povo também se divertia. O homem do mar, raramente saia de Quiaios. Calça de borel, camisa de castroína, acinta o barrete e os tabancos. Às vezes tinha que pedir o geleco e as botas para ir à igreja no dia do casamento. Mas o lavador, ainda modesto, usava camisa branca de linho, colete, chaleco e calças de borel, apertadas por cinta de cor dos mais novos e preta dos mais velhos, com conta caída ao ar. Sempre ao chapéu de sol e na cabeça à imagem do santo que vinha de venerar. E se entre o homem do mar e do campo se mudava bem a diferença no trajado, as mulheres, embora mais caprichosas, as diferenças eram menores e decidiam, sobretudo, o bordado movimental característico das vilas pescatórias. Chapéu com rufo e peda de pavão, bonitos cachinés de lã ou cachemira, blusa de cinta de efeito simples, saia sem merino, cinta ou cetirado, meia branca, chinela, descalça quando caminhava para a romaria com um fernel à cabeça. Cinta preta nas casadas, de cor nas solteiras, a apertar ao lado na peixeira e atrás na gandareza. O chapéu, um lencinho ao efeito com flores da época, no braço, o chalho de fantasia franjado e na mão a bolsa para os termosos. Jaqueta de alamars, javelha com a jaquetão em peporel, no lago, com os santos moços, colete do mesmo tecido, calças à boca de cima, camisa de linho com pasta de engobar, botas de ataná... ...do litoral de Andares, que vai do Capo Mondigo às terras do Conselho de Cantanhete. Apresenta os trajes de gente abastada em dia de festa, romaria, algo que creve, sardinheira, irá vendo à figueira, faida pescadoria, trabalho na terra e gente do mar em dia de festa. O toque é composto por concertinas, viola, violão, cavaquinhos, violino e bombo. Das modas que apresenta, destaca-se o viragadareço, o fado corrido, a farrapeira, o rodício e o verde gaio passado. Organiza desde 1980 o Festival de Folclore de Quiaios. Efetuou diversas deslocações a Espanha, Luxemburgo, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Suíça e Dinamarca. Do seu palmarés destacam-se várias gravações por rádio e televisão e o primeiro prémio em danças no Festival de Folclore das Beiras, realizado na cidade de Coimbra. Na deslocação que efetuou a França em julho do ano em curso, foi o último grupo de dança a atuar no Festival de Outubro, distinção que é habitualmente atribuído aos grupos participantes com a melhor prestação nos festivais de folclore realizados em França. Realiza hoje a 50ª atuação do ano de 1998, batendo assim o último recorde anual que situava em 42 atuações. Convosto, conhecidas e meus senhores o rei folclórico e regional de Quiaios. de polo ou atacar, chapéu tipo braguês com água que variava entre os 6 e os 8 centímetros, correntes de ouro ou prata e na mão quase sempre o chapéu de sol. Eram trágicos que os lavadores, ricos ou remediados, usavam para ir à festa e ver a Deus. Por baixo do chapéu com água ferrada ao peludo, o fipenacho, leves de seda liso aos tampados, postos de 16 maneiras diferentes. A cobrir o saio de bordado, as saias de fora, bastante rodadas, em acetinado, a curva e a toga esporcado com uma larga barra de peludo ou duas idas de seda. Pelusas tendadas, ou com rumeira a cair em cima do boleto lavarado em vidrilhos, a apertar por grandes botões de prata. Com chalho de fantasia, usado de múltiplas maneiras, ou então preto, e pelas costas, quando ia à igreja. Nas mais ricas, ainda a capoteira, em boa banheta preta, com taja do peludo. Nos pés, meia branca, e chinelas de verniz. Era o modo de trajar das mulheres mais amastadas em diversas circunstâncias. Enfim, uma abordagem resumida do modo de trajar da nossa região, baseada em depoimentos de pessoas de idade, em fotografia e bibliografia diversa, tentando mostrar com a verdade possível os usos e costumes que são, por assim dizer, a alma do povo. O arranjo folclórico regional de Quiaios, que vai continuar a sua exibição como um fado corrido-mandado. Um fado cantado normalmente de improviso e dançado à voz de mandador, era a boda que mais se prestava aos descantes-venencheiros.